Olá, princesas! Hoje eu vim gravar uma tag, que se chama Tag Make Total. Bastante blogueiros estão gravando, eu decidi gravar pra vocês. Essa tag tem 11 perguntinhas e a primeira pergunta é... Eu anotei no meu caderno, tá? E eu vou falar pra vocês. Primeira pergunta, você se sente mais poderosa com maquiagem nude ou vibrante? Depende. Eu acho que na boca tem que ser uma coisa mais vibrante e no olho uma coisa mais nude. Ou se não, os dois, tipo, o olhão preto e uma boca vermelha ou uma boca roxa, uma boca rosa, assim. Eu acho que também fica muito bacana e eu me sinto muito poderosa. Eu acho que maquiagem forte. Maquiagem forte eu me sinto mais poderosa. Dois, você é viciada em maquiagem? Eu sou viciada, eu sou muito viciada, eu adoro maquiagem. E se eu pudesse eu comprava um mundo de maquiagem, um mundo de maquiagem, mas eu não posso. Então, eu compro o que dá. Pergunta de número 3. Com que frequência você se maquia? Eu me maquio todos os dias, todos os dias mesmo. Por quê? Porque eu trabalho, né? Pra quem não sabe, eu trabalho na loja Riachuelo. E pra trabalhar, eles exigem que vá de maquiagem. Muitas meninas que trabalham lá não vão de maquiagem. Por quê? Porque não gostam. Como eu gosto e eles pedem, é uma construção perfeita. Então, eu vou sempre maquiada. Uma maquiagem clara, uma maquiagem básica. Eu passo uma base, um pó, um blush, batom, rímel, no máximo uma sombrinha bem clara. Mas todos os dias eu me maquiei. Não tem nenhum dia que eu não me maquiei. Porque no sábado eu trabalho também. E no domingo eu me maquiei pra gravar vídeos. Porque a maioria dos dias eu tenho o tempo só pra gravar no domingo. Porque no decorrer da semana eu trabalho e tenho a faculdade à noite. Então, eu me salvo no domingo pra gravar. Pergunta de número 4. Você acha que determinada maquiagem são restritas dependendo da idade? Eu acho assim, que criancinhas de sede, crianças mesmo, que não tem necessidade de usar maquiagem. Pode ser um batonzinho pra dar uma cor, um blush. Mas não passar base, pó. Porque a pele delas, das crianças, geralmente é que nem bumbum de neném. Não precisa de maquiagem. Então, eu acho que até faz mal pra pele, não sei. Mas eu acho que é restrito a maquiagem pra crianças. Pelo menos essas bases. Passa um blush, um batonzinho que fica legal sim. Mas maquiagem pesada, aquele olhão preto, eu já não acho legal. Pergunta de número 5. Recomende duas marcas baratinhas. Uma baratinha e uma cara. Mas que vale cada centavo que custa. Então, eu vou falar duas que eu uso, né? Porque eu sempre ouço falar de umas marcas caras, mas que eu nunca testei, que eu nunca usei. Então, não tem como falar pra vocês. Uma marca baratinha que eu acho que vale a pena é da Tracta. Tem muitos batons, batons dos blogs. Tem rímel, tem coisa... Tem base. E é um preço acessível. Então, a baratinha é a Tracta. Maybelline também, os rímel não são muito caros também. É acessível. E a marca cara é a Make B, que eu uso bastante. Make B. E o rim, eu comprei uma base e um primer da Make B. Foi quase R$90,00. R$80,00 e pouco. Então, não é um preço muito bom, assim. E por isso, mais vale cada centavo. A base é bem boa, assim. Seis. Qual o seu batom querido em um momento? Meu batom é esse que eu estou usando. Ele é da... Ele chama Fusca Matte da Avon. Olha. Não tem mais nada já nele. E eu adoro esse batom. Ele é muito lindo. Ele não é muito matte. Ele é meio hidratante, mas ele seca na boca, sim. Eu prefiro batom assim, meio matte mesmo. É oito. Pulei uma pergunta aqui. Ah, não. Eu pulei uma pergunta e eu escrevi embaixo. Sete. Tem um item de maquiagem que você não economiza na hora de comprar? O item que eu não economizo é base, porque se você usar uma base porcaria que não presta, não adianta passar uma sombra perfeita, um batom perfeito, um blush perfeito, se a pele não está boa. Então, um item de maquiagem que eu não economizo é a base. Oito. Agora sim. Sete um item de maquiagem que você não gosta em você. É, que você não gosta em você. Ah, eu não tenho nenhum item de maquiagem que eu não gosto em mim. Eu uso tudo, assim. Então, eu uso tudo. Vamos, pergunta de número nove. Qual marca de maquiagem que você mais tem na sua penteadeira? Eu tenho marcas variadas. Tenho Dylos, Tracta, Avon, Make B, Maybelline. Então, não tenho mais de uma marca e mais de outra, sabe? Eu tenho variadas mesmo. Pergunta número dez. Qual tecna de preparação de pele que você mais gosta e recomenda por quê? Eu não tenho um tecna de preparação de pele, eu simplesmente passo a base. Uma coisa que é uma... Não sei se é uma técnica, que é espalhar bem a base. Se uma base estiver bem espalhada, não fica legal, não fica ok. Então, eu espalho bastante a base. E o corretivo, eu... Em vez de você fazer assim com o dedo, na hora de passar, você dá batidinhas. É uma técnica, né? Você dá batidinhas pra poder ir fixando. Porque se você fazer assim, tira o corretivo. Então, eu dou batidinhas assim. E é uma técnica de maquiagem que eu passo pra vocês agora. Onze. Taguei quatro pessoas pra participar dessa tag. Eu taguei... Não vou taguear quatro. Vou taguear todos vocês que assistiram esse vídeo. Se você fizer esse vídeo, comentem aqui embaixo. É o link do seu vídeo que eu vou querer assistir. Então, é isso, meninas. Comentem aqui embaixo a sugestão de vídeo. O que vocês acharam da iluminação. O que vocês acharam do cenário. Cliquem em gostei pra ajudar na divulgação. Não se esqueçam de compartilhar com as amigas. Se você ainda não é inscrito, corra e se inscreva. Que bastante novidade, bastante coisa legal virá. E então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um mega beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.